Música Nós estamos recebendo nesta terça aqui no DC Notícias o novo secretário municipal de turismo, o senhor Lourenço Kirten, que foi nomeado como secretário no último dia 22. Olá secretário, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, nós estamos sempre à disposição de vocês. Que bom, então o senhor está assumindo essa pasta há poucos dias, mas já vem de uma longa carreira no serviço público, 26 anos, então já está habituado a toda essa parte turística da cidade. Exato, como servidor de carreira do município, há 26 anos, com várias experiências, mas sempre ligadas à área de turismo, recebemos essa incumbência do governo municipal de tocar a secretaria de turismo nos próximos 5 meses, em mais alguns dias, com o objetivo, claro, de trabalhar em parceria com os nossos entes do município, principalmente com o Conselho Municipal de Turismo. Tá certo, o senhor foi nomeado agora pela nova gestão da prefeitura, né? E como é que vai ser esse trabalho, as parcerias de vocês? É, nós já começamos, né, nós tivemos já um trabalho anterior que foi realizado na gestão integrada, e agora nós vamos retomar esse trabalho, a partir de sexta-feira nós já temos a primeira reunião do Conselho Municipal de Turismo, onde vamos apresentar os principais projetos, né, que a gente vai desenvolver. Alguns desses trabalhos aí são novos, outros trabalhos são trabalhos que já estavam em andamento, que são de interesse tanto da área municipal quanto da iniciativa privada. Interessante isso. E é interessante que o senhor vai ficar um período de 5 meses, mais ou menos, aí no cargo, né, até vir as novas eleições, mas eu queria saber, dá tempo de produzir novos projetos, ou a gente tem prioridades de manter o que já tem e deixar encaminhado para a próxima gestão? Não, a gente tem prioridades, né, nós temos aí, elencadas de cara, já três prioridades que estavam sendo tocadas, uma delas que a gente destaca é aquela obra de concessão do marco das três fronteiras, né, nós estamos fazendo toda uma avaliação da situação, o secretário de turismo é também o gestor daquela obra, então nós vamos trabalhar para que a gente tenha a evolução dessa obra, que não para, né, no final desse ano, mas a gente vai continuar aí, são uma exploração por vários anos. Nós temos também uma parte de legislação, nós estamos trabalhando em conjunto com o grupo do Conselho Municipal de Turismo, são legislações que já estão em bom andamento, nós temos a legislação de licenças de alvará de meios de eventos, né, que está praticamente finalizada, no próximo mês nós vamos terminar esse projeto, bem sabemos, aí podemos aprovar no município, nós temos também um estudo sobre incentivos fiscais para a área de turismo, que também já está praticamente encerrado, falta fechar aí com algumas parcerias que nós temos, entre o trade e também o governo municipal, principalmente a Secretaria da Fazenda, que é afeto a essa área também. Essa parceria entre todo o trade turístico aqui rende bons frutos, né? É, nós tivemos um bom exemplo que foi a gestão integrada do turismo, né, foi criada há um tempo atrás e ela sempre desenvolveu muito bem a cidade. E o nosso objetivo agora é justamente esse, é retornar, não que ela tenha parado, né, mas dar mais ímpeto da Secretaria de Turismo para com a gestão integrada, que a gente consiga desenvolver. E tudo que nós vamos decidir, isso já é uma nova visão da gestão municipal, é a gente decidir em parceria com o Conselho Municipal de Turismo, em parceria com o trade de Foz do Iguaçu, né. E com isso a gente vai utilizar não só as entidades ligadas, que são privadas, mas principalmente também alguns entes públicos que a gente vai ter que trabalhar diretamente. Eu posso destacar a Vigilância Sanitária, né, o próprio Instituto de Trânsito, o Foz Trans é o nosso parceiro, e a Secretaria Municipal de Fazenda e de Administração. Tá certo. Bom, a gente estava vendo na matéria do bloco anterior, que Foz é uma cidade muito procurada pelos turistas, tem uma beleza indescritível, né. E a gente sabe que com esses grandes eventos, Olimpíadas, a Copa do Mundo que já passou, a gente sabe que os turistas que vêm até o Brasil, vêm até Foz do Iguaçu, mesmo não tendo jogos por aqui, né, e a gente sabe que dá uma movimentada. Qual a expectativa aí para esse período, para esse período de Olimpíadas? Sempre que o Brasil fica em evidência, né, a gente sabe que o turista que vem para uma visita ao Brasil, nós tivemos isso com a Copa do Mundo, né, nós temos a questão dos Jogos Militares, agora nós temos os Jogos Olímpicos, então o turista que vem, que sai lá da Europa, dos Estados Unidos, ele já vem programado para visitar outros locais do Brasil. E Foz do Iguaçu, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos mais desejados pela atratividade, a gente viu na matéria anterior, mas também porque aqui tem excelente serviço sendo prestado, de hospedagem, de transporte, de gastronomia, então tudo isso faz com que Foz do Iguaçu destaque no cenário internacional. E a vinda do turista ao Brasil, é claro, ele dá uma esticadinha até Foz do Iguaçu. Esse evento aqui no Brasil, você acha que o pessoal do comércio, dos hotéis, estão se preparando mais, estão buscando inovações para atender esses turistas? Olha, ainda não de uma forma que a gente acha que seria mais importante, mais forte. A gente vê, normalmente, quando há esses eventos, o que mais se prepara é realmente aqueles profissionais que estão ligados à área de turismo. Então são os hotéis que fazem programações diferentes, são as agências de turismo, são as áreas de gastronomia que sempre têm uma preocupação maior em atender esse visitante, porque sabem que esses serviços serão utilizados. E a sua visão, assumindo agora há poucos dias e daqui para frente os novos projetos e tudo isso que o senhor nos contou aqui, qual a sua visão para esse trabalho? Uma coisa que a gente vai colocar também, nós já começamos a trabalhar com isso desde hoje de manhã, é que quando nós saímos dessa gestão, quando nós entregarmos o nosso cargo para o próximo gestor, a gente quer deixar uma Secretaria de Turismo melhor organizada, melhor estruturada. Estamos em um ano eleitoral, não podemos fazer investimento, contratação de servidores, mas o objetivo principal é a gente criar uma nova estrutura para a Secretaria de Turismo que possa atender mesmo aqueles anseios da administração pública, como também os anseios dos nossos parceiros do Trade e do Conselho Municipal de Turismo. Muito obrigada pela sua participação aqui no DC Notícias. Nós lá como secretário e também na condição também de servidor da Secretaria Municipal de Turismo vamos estar sempre à disposição de vocês no que se fizer necessário. A gente agradece, muito obrigada. Muito obrigada. Bom, vamos ver agora como fica a previsão do tempo para a Foz. Sol com muitas nuvens durante o dia desta quarta-feira, com períodos de nublado e aumento do volume de nuvens durante a noite. Mínima de 7 e máxima de 19 graus. A quinta-feira é de sol com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva. Mínima de 5 e máxima de 21 graus. Na sexta, o volume de nuvens permanece baixo e não chove. Mínima de 7 e máxima de 26 graus. E o DC Notícias vai ficando por aqui. Mais informações ao vivo às seis e meia da tarde. Até lá. E o DC Notícias vai ficando por aqui.